Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado, desejando sucesso nas suas funções. Sra. Ministra, eu sou eleita pelo Distrito de Beja. É um distrito, como sabe, de um território de baixa densidade, com baixa natalidade, despovoada, que tem uma população muito envelhecida e que por isso precisa muito de cuidados de saúde, e onde faltam cerca de 70 médicos, de várias especialidades, para citar ginecologia, urologia, otorrinolaringologia, oftalmologia e pediatria. No caso da pediatria, mais grave, porque o serviço de pediatria está em risco de fechar devido à aposentação de muitos pediatras, inclusive é da chefe de serviço, e a administração do hospital não tem capacidade para contratar mais profissionais. É a única região do país que não tem ressonância magnética. É uma região do país que tem um centro de imagiologia com aparelhos de radiologia avariados. É o único sítio que conheço onde o serviço de pré-emergência médica, portanto o INEM, pode levar mais de 40 minutos a chegar a Moura, a Barrancos, a Mértola, pondo em risco essas populações. Sra. Ministra, tudo isto é muito preocupante, para não dizer que também faltam 1.200 utentes médicos de família, médicos de família em Garvão, Conselho da Urique, e poderia continuar com uma série de carências muito gravosas. Ora, o Orçamento de Estado para 2019, na área da saúde para o Baixo Alentejo, prevê uma baixa relativamente àquilo que são os valores de 2018 e até os valores de 2015, portanto menos 5,5 milhões de euros. E eu pergunto, Sra. Ministra, como é que se consegue fazer face a estas carências, que são muitas, num território que precisa tanto, com tão poucos meios. Muito obrigada.